Aqui é nostalgia, meu parceiro. Caralho, galera jogando uns potes de barro. Não, animal! Não, animal! Ai! Não, animal! 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 해줄 من. Pô, jogo pra garaka honestboa. Meu vídeo esquerdo agradece a preferência. Pô, troco pro direito com a mãe. Perde. Ai, maneirão. Ao melhor um tratum de barro na cara, matou o macaco na hora. Joguei muito, ó. Uma merda. Só musicão. Olha lá, tirando a calça do cara, véi. Olha lá, olha lá, calma aí. Ah, não tirou. Vamos arrombar o documento pra caralho, mano? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bem-vindo! Mas tem uns campos a descer aqui, eu não lembro. Ah, não! Ah, não! O jogo é foda, mano! Porra! Faz bônus! Tá louco, porra! E caralho! A tiazinha fica jogando uns bagulho, velho! O foda a pôd! 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 Porra! Tô dando uma unha diante! Tchau, tchau Não acredito que eu vou de base de novo Não acredito que eu vou de base de novo Não acredito que eu vou de base de novo Não acredito que eu vou de base de novo Não acredito que eu vou de base de novo Não acredito que eu vou de base de novo Não acredito que eu vou de base de novo Puta merda mané Pra mim eu tinha morrido Viu gente? Pra mim eu tinha morrido mané